Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Otávio Pitouca e hoje, galera, estamos de volta aqui na nossa série Um Major Air Traffic Control. Demoramos gravar episódios dessa série, mas só que na verdade a gente demorou de gravar vídeo mesmo por canal, né? Mas a gente já está voltando aos poucos aqui, galera. E hoje, galera, vamos lá para o último vídeo do aeroporto do quarto. Não é do Major Air Traffic Control. Depois desse vídeo, o próximo vídeo Major Air Traffic Control vai ser do Greenvale International. É do Greenvale International. Então, vamos lá, galera. Jogar. Modo clássico. Vamos lá, vamos lá. Está carregando, galera. Abriu. Olha, é um aeroporto regional, por isso que ele é totalmente igual ao primeiro aeroporto, ó. Parece que nem tem diferença. Galera, mas parece que a única coisa que foi alternada nesse mapa foi o clima. Só isso que foi alternado. E ele é mais caro que os outros mapas. Os outros mapas lá. Olha, tá pousando aqui o avião. Vamos lá. E, galera, o outro ainda demorou um pouco para gravar o vídeo, né? O outro ainda acha que eu tenho demorado até bastante tempo, porque eu tava com aquela preguiça, sabe? Todo mundo já teve uma preguiça forte, né? Olha aqui. Galera, e desse avião aqui, ó, desse Star Alliance, tem várias, várias companhias aéreas que são desse Star Alliance. Tem várias, galera, várias. Vamos ver aqui se aqui no aeroporto tem algum avião que seja do aeroporto aqui de Campo Grande. Campo Grande MS, tá, galera? Mas não tem nenhum. Mas todas as aeronaves que estão aqui agora são de cada um de uma companhia aérea. Esperando decolagem. Livre de decolagem. Air Canada Jazz. Tá escrito Jazz aqui, ó. Jets. Jets. Air Canada Jet. Olha aqui, ó. Ó, esse avião, ó, olha lá, vai ligar outra hélice agora, ó. Esse avião é de hélice, ó, galera. Bem legalzinho aqui também. Galera, ó, vocês já... Nossa, que susto, galera. Mas, galera, vocês já perceberam aqui que aqui não tem aqueles aviãozão de grande parte mesmo, de dois andares? Então, aqui não tem porque esse aeroporto é regional. Olha aqui, ó. Esse avião é pequeno e aquele outro é maior que esse avião. Na verdade, não é pequeno. Mas isso aqui é menos comprido. Ou é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. É bem legal essa nova aqui. Tá certo. Vamos parar a acumulação. E vamos embora... Vamos embora... É... Reativar aqui o nosso aeroporto. Ok. Rural Airlines. Portão A1, aproximação... Volaris. Volaris é uma companhia aérea que eu tenho que conhecer com esse jogo. Companhia aérea da Volaris. Vamos ver quando que vai chegar um avião que eu tenho que conhecer. Ah, já tá. Ah, tá. Até agora, nenhuma previsão, hein? Nenhuma previsão, nem de TAM, nem de Azul, nem de Latam, nem de Gol e nem de Avião. Que são os aviões que eu nem conheço. Que eu nem conheço, são eles. Falou, nenhum deles está aqui. Inclusive, são aeronaves brasileiras. FIJI está saindo. Livre decolagem. SVR-165. Hum. Taxi, até... Vim até 28. Ok. Vamos lá. Eita, esperando a pushback. Vamos ver que companhia aérea é essa. A E-Bot. Nome difícil de ler. Ok. Ok. É que é o Volaris aqui. O Volaris é bem bonito, ó. Pela cor destacante dele. Esse... Nossa. Essa cauda aqui do Volaris, galera. É muito bonita. Na verdade, o nome certo dele é Volaris, mas é o que eu gosto de chamar ele de Volaris. É o Volaris. Companhia aérea do Volaris. A aproximação. A aproximação, nossa. Quase que eu tenho que perder essa aproximação, hein? A linha. Ó, aqui. Olha lá. Ativou o reverso ali do motor. Esse aqui é o tradicional do A320, né? Esse aqui é o A320. É ou não? Parece que é. Parece que esse aqui é o A320. Vamos lá. Eita. Esperando o taxi. Coitado. Ficou aqui esperando sem parar. Nível incompleto. Aeronaves. Batava de duas cadeiras. Ai, ai. Mas vamos reiniciar aqui. Até dar 10 minutos de vídeo. Porque ainda não deu 10 minutos de vídeo. Então não vai se finalizar agora. Vamos lá. Olha aqui. Opa! Agora temos, ó. A avianca. Eita, olha. Essa... Esse tipo de aeronave aqui é bem... Bem grande. Viajam pra lugares grandes. TAM, ó. Companhia aérea da TAM. Bem bonita mesmo, ó. Uma das mais bonitas. Só a avianca e TAM que temos aqui. Só. A avianca e TAM. Que eu tenho que conhece, né? Ok, ó. Vamos ver. Ó, rola. Que companhia é essa? Air e Europa. Engraçado, tem Air Canadá, Air Estados Unidos. Tem Air Estados Unidos? Agora eu fico confuso se tem Air Estados Unidos. Mas tem Air Canadá, Air Europa. Será que tem Air Brasil? Não, não deve ter Air Brasil. Olha. Olha aqui. É. Nenhum outro avião que o Davi conheça vai chegar agora. Espera aí. Tem um avião chamado Tui aqui. Tui. Tem mesmo. Olha aí. O Tui. Nossa, olha. O avião do Tui. Olha lá os passageiros embarcando. Ok. Ok. Portão A1. Pushback. Decolagem. Air Europa. Air Europa. Air Europa. Decolando. Copa Airlines. Está decolando, olha. Aquela decolagem. De noite é muito bonito. Os aviões ficam muito bonitos de noite. É a parte que eles mais ficam bonito. Cantas. Tem um avião aqui do que é aqueles lá de dois andares que se chama Cantas também. Mesma companhia, né? Ou seja, tem o mesmo nome? Claro que vai ser. Uma companhia. Não tem companhia que tem nome repetido. Ou tem. Esse aqui está bem destacado. Aqui. Ah, esse é a avianca, né? É verdade. Nossa, está bem... A avianca. Essa cor da avianca destaca muito entre as aeronaves. Olha. Vai ser a próxima. Porque, olha. Os carrinhos estão tudo indo embora, olha. Olha. Vai ser a próxima a avianca. É, ó. Realmente, ó. Olha aqui, ó. Ok. Vamos lá. Está aguardando decolagem. Livre de decolagem. Oxe, os aviões não vão mais pousar, não? É. Foi só falar, né? Foi só falar. Esse aqui decola. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Olha. Será que vai dar bom? Ah, vai dar sim, ó. Mas, corria risco de formar uma operação perigosa também. Opa! Tan! Olha que bonitinha. Nossa, a mais bonita daqui é a Tan, ó. Mas, é bem bonita mesmo. Ok. Pousando. Pousou. Esse aqui, ó. Tem um sinal de uma cruz. Parece até... O Davi não pensava, quando eu era pequeno, que esse aqui era avião de bombeiro, sabe? Ambulância. Para socorrer pessoas. Opa! Eita, 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 tem um... O Tui. O Tui quer fazer uma pushback. Avião que está esperando a decolagem. E a aeronave essa. Express. Aliexpress. Tem um nome em chinês. E tem um nome, é... Ah, então a Aliexpress deve ser da China, né? Porque, aqui, esse avião chinês aqui está escrito. Não. É da Índia, ó. Nossa, eu também não sabia que ainda desenhava igual Japão e China. Igualzinho. Ok. Livre decolagem avianca. Olha lá, vai decolar agora. Tui. Esse avião vai esperar um pouco. Eita. Olha. Olha que bonito. Dan também pode ir. King. É King. E esse... É o Kling. Ó. Ó, ó, ó. Vai decolar. Vai decolar, galera, ó. Última decolagem de hoje. Olha que legal. É como se a gente estivesse lá dentro mesmo. É... 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 É o Kling... É o Kling... É o Kling... Tchau, galera. Música 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 Música